O Santos já ganhou protagonismo de novo, voltando para a Série A, dominando os noticiários esportivos. E ontem se confirmou a saída de Fábio Carilli. Para você, Rona, qual deve ser o novo comandante do Peixe? Vou fazer a mesma pergunta para o Dedê, hein? Tem Cuca, Luiz Castro, ventilados. Eu pensei assim no Luiz Castro, né, que foi também oferecido, foi conversado com o Corinthians, é um treinador. Por que você está descartando para o Corinthians? Não, porque assim, colocar para o Santos também, o Santos agora está na mesma prateleira, né? Uma pena que os torcedores não entenderam assim e fizeram o que fizeram com o Carilli, né? O torcedor não viu que essa Série B seria dificílima e o Santos, com três rodadas, já tinha passado já para a Série A. Agora, na verdade, o cara colocando a medalha e se chamando ele de burro, eu não entendi essa aí. Pode ter sido pessoal, eu tenho certeza que não foram todos os torcedores do Santos, que nós temos inúmeros torcedores vendo a gente agora, porque a Série B foi dificílima para o Santos, para todos. É porque tinha time brigando aí para subir há muitos anos e o Santos subiu em primeiro, foi campeão. E o cara se chamava de burro. Ah, mas ele errou na escalação, errou não sei onde. Mas na hora de ser premiado, eu nunca vi. Então isso aí foi uma ingratidão da torcida do Santos para mim, no meu ver. É, mas isso já vinha acontecendo desde aqueles quatro jogos sem vencer, já tinha uma crise, um conflito entre o Carilli e a torcida, não foi só agora no final, tanto que ele não permaneceu. Dedê, e para você, quem seria esse substituto ideal, o cara para fazer o Santos voltar com tudo para a Série A? O Loirão, me fizeram uma fofoca aqui, que eu vou falar. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Fizeram uma fofoca aqui. Estou aqui na Bahia, estou aqui em Salvador, estou aqui na Band, e aí sopraram no meu ouvido que é aqui, aqui em Salvador, estão falando, ou fomentando no meio da imprensa, que o Rogério Senna poderia ir para o Santos. Olha, eu falei, eu não ouvi isso lá em São Paulo, mas estão falando aqui na Bahia que o Rogério Senna seria um treinador para o Santos. Eu, particularmente, gosto da opção do Pedro Caxinha, por exemplo, em dirigir o Santos. Mas aqui em Salvador estão falando do Rogério Senna na Bahia. De Nilson Show. No Santos, aliás. É, vale lembrar que o CEO do Grupo City deu uma entrevista dizendo que comparava o Guardiola e o Senna em termos de metodologia, de ideias. Ah, ele viajou, né? É, não, falou que estava super satisfeito. Agora, daqui a pouco, os resultados derrubam vários treinadores. Já pensou Rogério Senna e no Santos? Ontem se falou muito também no Antônio Oliveira, ex-Corinthians, o nome dele foi comentado. Enfim, o Santos deve estar fazendo um estudo bem profundo, o presidente Marcelo Teixeira é um cara que conhece bem os bastidores do futebol e vai fazer essa escolha com muito critério. Agora, o Santos definitivamente não quis a continuidade do projeto e aí, Rona, não valeu apenas o título, o aproveitamento, não deu liga, não deu química entre torcida e Carilli. Acho que até com o time foi melhor a relação. Foi, com os jogadores sim, mas com a direção e o torcedor não foi tão bem. Eu posso aqui ajudar o Santos em citar mais dois nomes, né? Também como tem o lá. Quem, quem? Um nome, Ramal Dias, e o outro do filho dele, o Palillo. Pode ser um grande nome para o Santos também. Agora o Rogério Senna me surpreende, hein?